Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre o M982 Excalibur, uma munição de artilharia guiada por GPS capaz de atingir alvos com incrível precisão. Normalmente quando falamos em artilharia, pensamos imediatamente em grandes e pesadas peças, disparando sem grande precisão contra um alvo. Durante décadas a artilharia foi utilizada apenas com o objetivo de saturar com projéteis explosivos, uma determinada área ocupada pelo inimigo. Uma função bastante útil no campo de batalha, principalmente contra grandes concentrações de infantaria e de veículos. Essa técnica de bombardeio e de saturação foi muito importante em conflitos como a segunda guerra mundial, a guerra da Coreia, a guerra do Vietnã, e também nos conflitos do século 21, como por exemplo no Afeganistão. No entanto, com as guerras assimétricas sendo cada vez mais comuns, guerras nas quais uma grande e poderosa potência militar luta contra forças muito menores, que habitualmente empregam técnicas de guerrilha. As grandes concentrações de infantaria e de veículos inimigos são cada vez mais raras, ou seja, a técnica de se disparar sem grande precisão contra uma área relativamente ampla, está cada vez mais deixando de ser útil. Surgindo cada vez mais a necessidade de se destruir alvos isolados, ou mesmo alvos localizados no interior de zonas civis residenciais. Alvos que exigem armas bem mais precisas do que as tradicionais peças de artilharia. E foi pensando nisso que nos anos 90, a norte-americana Raytheon e a sueca Bay Systems, começaram a trabalhar numa munição de artilharia de alta precisão. O resultado surgiu no início do século 21, sob a forma do M982 Excalibur. Trata-se de uma munição de 155 milímetros, pesando 48 quilos, com um receptor GPS embutido e pequenas aletas que são estendidas após o seu disparo. Essas aletas permitem ao projétil realizar alterações na sua rota balística natural, permitindo a munição atingir alvos com incrível precisão. A sua precisão foi comprovada na sua primeira experiência em combate em 2007 no Iraque. Quando ficou constatado que 92% dos disparos da munição Excalibur, caíram a menos de 4 metros do alvo. Trata-se de uma munição extremamente cara, com cada unidade custando perto de 70 mil dólares. Mas as estatísticas mostram que uma única Excalibur, é capaz de destruir um alvo que exigiria, pelo menos, 50 disparos convencionais de artilharia. Ou seja, se considerarmos essa diferença. E também o fato dessa munição diminuir drasticamente o risco de danos colaterais em zonas civis, o custo é considerado satisfatório pelos militares. A munição M982 Excalibur é compatível com uma ampla gama de peças de artilharia, como por exemplo, a britânica AS-90 SPG. O sistema Archer de artilharia autopropulsada, recentemente destacada aqui no canal. Nos sistemas norte-americanos M198, M777 e o M109A6 Paladino. Bem como o sistema alemão Panzerhauptza 2000. Além de um aumento impressionante na precisão, a Excalibur também aumenta de forma significativa o alcance. Por exemplo, a M777 tem um alcance máximo com munição tradicional de apenas 30 km. Mas com a Excalibur, o alcance chega aos 40 km. Em 2012, uma Excalibur disparada de um M777, atingiu em cheio um alvo localizado a 36 km. Estabelecendo um recorde mundial absoluto em termos de alcance e precisão de artilharia. Nos últimos anos foram desenvolvidas 3 variações chamadas de Increment 1, 2 e 3. Com a Increment 1 sendo formada por 5 sub variações. Uma delas, a Increment 1S de 2013, acrescentou um sistema de mira laser. Que permite ao projétil atingir também alvos em movimento. Marcando uma grande evolução num sistema por si só revolucionário. Em 2015, a Raytheon iniciou o programa Excalibur M5, cujo objetivo é criar uma versão naval da munição. O que permitirá que destroyers e cruzadores atinjam com precisão alvos em terra a partir do mar. Sem precisar recorrer aos caríssimos mísseis de cruzeiro. Nesse momento, a Excalibur é utilizada pelos Estados Unidos, pelo Canadá, pela Suécia, pela Alemanha e pela Holanda. Trata-se de um sistema genuinamente revolucionário e que elevou a um novo nível as tradicionais peças de artilharia. Trata-se de transporte lévée e al Pron wir, teleport万 em cair. Cl Ni購 ser clans. O que dasena? Tem! Tem o Aero Anxerra. Tem! 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 Roger, um, lay low, then press ready when I'm ready for y'all. FEC-1 is at my command mission. Take the band off. Roger, just let me know when you are. While he's doing that, you can inspect if he should. Got them ready, digital over. Roger, we'll send it up that we are ready and they will give us the command. Over. Alright, okay. We can go on and set the time on it. Got you. So where they set this time? The EPR? Yeah, I know. Yeah, you can do it. Sure. Follow the guy. Sit down there. They got center there. Get it to you. This way. There you go. You set for a center again. You set. Okay. You set point. Okay. Fire mission! Fire mission! One round! At my command! At my command! Shell S-Cal! Shell S-Cal! Three hotels! Three hotels! Use time! Use time! Six point three niner! Six point three niner! Deflation! Three, one, five, three! Three, one, five, three! Quadrant! One, one, nine, four! One, one, nine, four! One, one, nine, four! Point five! Point five! Pretty good, bro. Good. Everybody's good. Ready? Corrish and rope. Round! Ready? Drop! Oh my god! Oh my god! Hey! O que é isso? Tchau, tchau.